Oi pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo hoje é muito fofo. Já comecei aqui cortando esse círculo. Vou deixar um molde lá no meu blog, tá? E o link vai ficar aqui abaixo. Esse círculo, a gente corta ele no meio, depois dobra cada metade e costura as laterais abertas. Aqui não, aqui também não. Nota que nós vamos ficar com duas galinhas, né? E daí eu fui pra máquina e já passei todas. Olha, ficaram assim. Numa tarde, na verdade, eu fiz tudo da máquina. Então, eu fiz dois tamanhos. A galinha é grande e a menor. Daí, já juntei o material aqui, um cafezinho, o enchimento. Na parte superior, que ficou aberta, a gente faz um fuxico. Enche com o enchimento. E ficaram assim, olha. As grandes e as pequenas. Parece uma coxinha de galinha, né, gente? Com um outro círculo maior, agora eu vou fazer a capa do CD. Então, a gente faz o fuxico, coloca o CD dentro e eles ficaram assim. Lindos, né? Esse é da galinha grande, olha. Vai ficar mais ou menos assim. É a galinha mãe. Então, a gente pega a palha, né? E coloca cola em cima do CD. Passa cola, coloca a palha, depois passa cola novamente, né? Na galinha e cola em cima da palha. Depois é só você cortar a rebarbinha das palhas e fica muito fofinho, olha. Que linda, né? Então, eu peguei essa embalagem de moranguinhos, gente, olha. Várias embalagens. Colei o feltro no fundo. É só você ir juntando as suas embalagens. Colei o feltro no fundo. E olha, as galinhas já estão todas coladinhas. Ficaram assim. Então, vamos agora colar a palha. Eu passei cola quente, por isso que eu coloquei o feltro, pra que não derreta a embalagem plástica. Então, colei ali as palhas. Passei cola quente no fundinho das galinhas pequenas. Então, fiz um ninhozinho, que vai ser o casalzinho de pintinhos, né? Da galinha. Ficaram assim, né? Olha. Você aperta bem pra colar, né? Aí, eu agora estou cortando os rabinhos, né? Das galinhas. Eu resolvi colocar rabinhos nelas, porque acho que fica mais, assim, engraçadinha, né? Olha. Eu vou deixar os moldes todos no meu blog, como eu já falei. Aqui embaixo no link. Então, fiz várias, né? Caldinhas, rabinhos, né? Ó. Já organizei tudo aqui, porque, né? Bastante coisinhas. E organizei também das galinhas mães. Então, colei e ficaram assim. Olha que lindas. Já comecei também, é, algumas das filhotinhas. No EVA branco, eu cortei a parte branca dos olhinhos. E nesse papel contact preto, eu cortei a partezinha preta. E usei um cortador. Me ajudou muito, porque foram vários olhinhos, né? Então, olha. Ficaram assim. Comprei esses ovinhos, que são de amendoim, né? E coloquei dentro de um saquinho de sacolé. Amarrei bem, cortei e ficou assim. E vou colar, né? Colei com aquela fita crepe. Aqui já terminei os ninhos, né? Com os filhotinhos. E também a mãe. Só falta colar os ovinhos. Olha que linda, gente, né? Eu perdi o momento de colar as asinhas. Colar olhinhos, é, tudo na galinha. Mas ficaram assim, ó. Coloquei um botãozinho atrás das asas. Colei a caldinha, a crista, os olhinhos, bico, a barbelinha. Aqui também, olha. Gente, que fofuras, né? Olha, eu fiquei apaixonada por essas galinhas muito lindas. Daí, eu joguei um cheirinho em todo mundo, né? Deixei secar pra embalar, né? A galinha na vareta, eu colhei a varetinha na galinha. Então, passei cola quente no fundinho ali e coloquei a varetinha. E ficaram assim, gente. Muito fofa. Olha, você pode colocá-la dentro de um vasinho. E olha que lindinha que ficaram. O mesmo processo. Colei as asinhas, coloquei um botãozinho atrás. Enfim, elas ficaram lindas. Lindas, lindas, lindas. Já coloquei o cheirinho nessas também. Como eu gosto muito de escrever e acho que fica bem mais aconchegante, afetuoso, eu fiz uma mensagem para as mães sobre as galinhas. O que a Bíblia fala sobre elas. No final do vídeo, eu vou ler para vocês a mensagem. Em cada uma delas, eu colei uma tagzinha, né? Com o versículo da Bíblia. E ficou tão bonitinho, gente. Estou mostrando elas para vocês. Se tiver alguma dúvida, olha. É só dar um pause no vídeo para colar as partes, né? E agora, eu vou colar a tagzinha, né? Na varetinha. Olha. Que fofo, né? Um cortador. Se você não tiver cortador, você pode fazer um furinho com a tesoura. Daí, eu vou amarrar, né? Tudo aí. Na verdade, eu amarrei. Com um fio de juta, gente. Eu usei aqueles fios de juta que sobraram de outros trabalhos. Dobrei no meio, né? E passei por dentro da aberturazinha de coração. Depois, é só amarrar na varetinha. E passei por dentro da aberturazinha. E passei por dentro da aberturazinha. E passei por dentro da abertura. Amém. Amém. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das suas asas. Evangelho de Lucas 13, 34 Em meio às tribulações da vida, o Senhor Jesus revela a cada uma de nós que nele podemos encontrar abrigo. Como os filhotinhos pintinhos nos esconder debaixo das suas asas. Os filhotinhos pintinhos não desgrudam da galinha. Onde ela vai, eles vão atrás, não saem de perto dela. E se por um acaso algum deles fica afastado, logo corre para ficar junto dela. Ali, eles se sentem seguros. Assim somos nós com relação ao nosso Deus. Quando estamos na presença dEle, nos sentimos seguros e protegidos. Ele nos dá essa proteção, que a cada dia possamos levar também nossos filhos ao Senhor em oração. Em amor, abrigá-los nos braços fortes do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós e nossos filhos. E conosco, todas as nossas gerações, no abrigo de Deus. Deus. Música 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 Música